Ora, depois me fala que eu te devo dar comida lá. Relaxa. Eu pontuei usando o Mastercard e reegatei os benefícios para o jogo. Ah, Pig, tá de sacanagem, cara. Calma, tem chope ainda. Mano, não é possível, mano. Não é que é inacreditável. É, Pig, tem muita ilusão, cara.